Olá pessoal, tudo bem? Ju, Sara aqui. No vídeo de hoje a gente vai aprender o ritmo reggae, tá? A música mais ou menos vocês já sabem de quem é que tá aí na thumb, na thumb, thumb, né? Espero que vocês estejam bem, você aí em casa esteja bem ou onde você estiver assistindo esse vídeo, né? Se você gostou desse tema, desse ritmo reggae, se você gosta, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, o YouTube vai recomendar mais vídeos sobre reggae pra você. E vamos embora pro vídeo! Bom pessoal, tudo bem? Ju, Sara aqui, eu tô aqui com o meu tablet, com a tela quebrada, adoro ele, tá pessoal? Sua pegada, ai, Ju, Sara, troca a tela. Não, tá funcionando, não vou trocar. Então tem dois acordes, tá? Pessoal, ó, esse vídeo aqui, ele é pra iniciante, o iniciante intermediário. Ai, Ju, Sara, como é que esse lance de nível? Não vou entrar no mérito aqui e explicar pra você esse lance de nível. Mas o nível, por exemplo, dentro do nível iniciante, você tem iniciante, o intermediário avançado, dentro do nível iniciante. Isso que as pessoas não entendem, tá? E vendem gato por leve, por aí. Dentro do nível intermediário, você tem o iniciante, o intermediário avançado, dentro do nível intermediário. E dentro do nível avançado, você tem o iniciante, o intermediário e o avançado, dentro do nível avançado. Isso é muito amplo, isso é muito complexo, tá? Então, essa aula de hoje, ela tá dentro do nível iniciante, como tudo nesse canal, tá dentro do nível iniciante. Mas ela não é pra pessoa que começou ontem, tá? Então se você começou ontem, recomendo você, obviamente, você assistir o vídeo, já se inteira das coisas que eu vou falar por aqui. A gente vai falar sobre pestana, a gente vai falar sobre ritmos no contra, tá? Vou explicar o que que é isso. Acordes menores, vamos aprender. Então é bom você já saber que existe, mas você provavelmente não vai conseguir tocar, tá? Então, dentro do nível iniciante, esse é um vídeo pra intermediário, digamos assim. A pessoa já saiu do zero, tá? Não é pra quem tá começando do zero. Então, ó, essa música se chama Zóio de Lula, Zóio de Lula, que é do Charlie Brown Jr., tá? Uma banda muito legal, eu gosto deles, tá? Do som deles, né? Eles não tão mais aí, enfim. Mas, ó, tem dois acordes. O primeiro, pestana, vamos estudar pestana, pessoal. Eu tenho um vídeo que explica como fazer pestana, então eu não vou explicar aqui. Aqui nos cards, tá? Então, ó, Dó menor, não vou explicar como faz. E Só menor. Como é que faz esses dois acordes? Isso eu vou explicar. Quarta casa, tá? Dó menor, ele é um acorde menor de quinta corda, perdão, quinta corda. Por quê? Você vê na quinta corda do violão, aqui a gente tem um Dó sustenido, tá? Então, esse é um acorde de quinta corda. Esse é um acorde menor de quinta corda. Por quê? Aqui é Dó sustenido. Eu tô fazendo Dó sustenido menor. Tá vendo que bonito esse formato aqui? Então, pestana, o dedo 2 na corda 2, o dedo 3 na corda 4 e o dedo 4 na corda 3. Acorde menor de quinta corda. Aqui é Dó sustenido. Dó sustenido menor. Se eu for uma casa pra trás, eu tenho Dó natural. Faço o mesmo formato, eu tenho um Dó menor. Se for uma aqui, que nota é essa? É o violão Si. Si menor. Aqui. É um Ré. Tá? Ré menor. Ré menor. Ré menor. Dó menor. Cbemó menor. C menor. Dó sustenido menor, que é o que a gente vai usar. Tá? Você é bobo de estar assim, um pouco. Aí, depois, o próximo acorde, só sustenido menor. Mesmo princípio, mas ele é diferente. Tá? Então, aqui, pestana, pegando as seis cordas. Não precisa fazer isso aqui, não. Tá? Ah, eu já expliquei isso, né? Que eu não me aguento. Tenho que explicar de novo. É, não precisa sobrar dedo aqui. É corda e pestana. Então, ó. Dedo três na quinta corda e dedo quatro na corda quatro. Esse é um acorde menor de sexta corda. Aqui, a nota sol sustenido. Então, é o sol sustenido menor. Aqui, é uma nota sol. Se eu fizer o mesmo formatinho, ó. Sol menor. Ah, aqui é um fá sustenido. Fá sustenido menor. Fá menor. Fá sustenido menor. Ah, aqui é um ré. Temos um ré menor aqui. Que ninguém faz, porque não é muito prático. É melhor fazer esse aqui. Ou isso. De referência. Tá? Mas entenderam, pessoal? Então, aqui a gente tem um acorde menor de quinta corda. E um acorde menor de sexta corda. Ninguém fala isso. Por quê? Porque o professor aí fica te amarrando em coisas que você já poderia saber. Há muito tempo e ser autossuficiente pra tirar só as músicas, tá? Isso adianta muito o estudo, tá bom, pessoal? Evita você. Ah, fiz esse acorde de dó sustenido menor. Ah, mas como é que faz agora o si menor? Mesma coisa. Tá? Então, é importante saber. Formatinhos de acordes de quinta corda e formatinhos de acordes de sexta corda. Então, tem pra tudo, tá? Pra acordes menor, pra acordes maior, pra acordes maior com sétima, pra acordes menor com sétima, tá? O céu é limite. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse assunto, que eu falei um pouco de harmonia, deixa aqui nos comentários e eu posso fazer mais vídeos como esse. Ok. Então, eu tô com o meu tablet aqui, com tela quebrada. Eu tô... Baixei metrônomo, eu tenho metrônomo nele. Eu tô a 72. É um tablet, é um metrônomo gratuito, tá? Tô a 72. Top, um, dois. Um, dois. O reggae, aqui a gente tem o beat, né? Um, dois. Um, dois. O reggae, a gente sempre começa a tocar no contra, que é depois do beat, ó. Um, tá, 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 tá. Por isso que as pessoas, quando dançam reggae, estão sempre pulando, tá? Por isso que o pessoal dança reggae assim, sem saber, tá? Então, ó, um, dois. Um, dois. Um, dois, um. Ah, Jussara, faz contando. Vamos fazer, ó. Ritmo aqui da mão direita, ó. Um, dois. Um, dois. Um. Só pra baixo. Então, é duas vezes pro Dó sustenido menor e duas vezes pro Sol sustenido menor. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aí, falando de técnica de violão, não agora do ritmo reggae, toda vez que você toca o acorde, geralmente no reggae, tá, pessoal, pra Bobby Marley, enfim, qualquer ritmo reggae, você toca e tira a mão. Porque você pega e abafa o som. Ó. Um, dois. Um, dois. Um. 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 Percebe que minha mão, ela vai e volta. Ok, pessoal. Foi uma aula densa, né? Uma aula complexa pra iniciantes, eu diria eu. Minha perna está dormente aqui, estou sempre para o piso, para tantas aulas e tantos vídeos. É, foi uma aula densa, né? Assim, falamos de várias coisas aqui, do ritmo reggae, das pestanas, acordes de quinta e sexta corda, então eu vou deixar aí os capítulos para vocês, para vocês acessarem a aula e aproveitarem bem. Espero que essa aula tenha te ajudado, tá, a introdução do reggae, né? Se você nunca tocou, então é uma excelente música para introduzir você a tocar esse ritmo. Então ele é mesclado com música sertaneja, hoje eu vejo muito, né? Música sertaneja junto com reggae, fica bem bacana também. Se você gosta desse estilo, é só ir atrás, você já vai perceber auditivamente se o reggae está acontecendo nas músicas ou não, depois de estudar isso, tá? Então, bons estudos para você. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, para o YouTube recomendar mais aulas como essa para você, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho